Opa, hoje eu vim mais uma vez aqui no canal mostrar um produto de excelente qualidade, é a cama clássica da Wise Confort. Então essa é uma cama articulada, com aparência residencial, é uma tendência agora você ter em casa uma cama que tenha todos os movimentos de uma cama hospitalar, mas com uma aparência residencial. Então, essa é uma cama nacional, com 5 anos de garantia de estrutura, excelente qualidade Wise Confort, você encontra aqui na loja Superfígio. Então, assim como todas as camas motorizadas, às vezes as pessoas no canal, ou até mesmo no balcão da loja, me perguntam qual é a diferença dos movimentos. Então, cama de 1, 2, 5, até, sei lá, 8 movimentos. Então, o primeiro movimento é a elevação das costas, para a pessoa ficar sentada na cama, para a pessoa poder almoçar, de repente assistir uma televisão na cama. Então, movimento básico, toda a cama vai fazer esse movimento. Na Wise Confort clássica, o que eu posso relevar de diferencial, é que ela chega a 85 graus. Então, a pessoa fica praticamente sentada, em algumas outras marcas, ela não chega a 85, chega a 80, até menos. Então, esse é um diferencial. O estrado clássico, que é essa versão inicial da marca, da linha modular, você vê que ele tem um acabamento muito limpo, muito clean, que eu relevo na hora de higienizar. Então, de repente, para você dar banho no leito, para você higienizar a cama, realmente tem um acabamento, tem uma qualidade de produto muito limpo. O segundo movimento da cama, que obrigatoriamente todas as camas articuladas também fazem, é a elevação das pernas. Então, o movimento de elevar a perna, qual a função? Primeiro, circulatória, isso é importante. Então, a pessoa voltar à circulação das pernas, o sangue vai descer, essa é a principal função. O que eu tenho a relevar a esse movimento na Wise Comfort, é que eu mantenho essa base reta. Algumas outras marcas, isso aqui vai ficar para baixo, o pé fica para baixo e o joelho dobra. No caso, essa, o joelho dobra e as pernas ficam reta. Realmente vai facilitar bastante o retorno venoso. Então, esses dois movimentos são padrão. Elevação de cabeça e elevação das pernas. No controle, eu consigo fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Qual é a intenção? Fazer como se fosse realmente uma cestinha, um balanço. Então, a pessoa fica bem encaixadinha na cama e evita também que o bumbum escorregue. Então, às vezes, quando eu elevo a cabeceira, a pessoa tem a tendência a perder o posicionamento e escorregar na cama. Então, eu consigo levar um pouquinho a parte das pernas para deixar a pessoa realmente encaixadinha na cama. Então, esses dois movimentos é padrão. Qualquer cama articulada, você vai encontrar. O terceiro movimento, que na minha opinião é um dos mais importantes, é a elevação total da cama. O que eu posso relevar dessa elevação? Na minha opinião, isso mais se faz necessário realmente para o cuidador. Então, eu consigo deixar a cama bem alta para o cuidador não ter aquela dificuldade de acesso na hora de banhar a pessoa, na hora de ajeitar a pessoa na cama, na hora de dar o alimento. Então, esse terceiro movimento, nem todas as camas vão ter. No caso, nessa cama, isso é muito interessante. Na OISE, você pode comprar esse movimento depois. Por que eu falo isso? É um movimento que agrega custo. Ele agrega custo ao produto. Então, às vezes, a pessoa fica realmente nesse dilema. Será que vale a pena eu investir e comprar a elevação? Porque, de repente, a tendência é piorar, né? Ou a tendência é precisar cada vez mais, de repente, da elevação de leito. E você, se você comprar em outra marca, você ou decide agora, ou você depois pode se arrepender. A vantagem da cama clássica, da OISE Comfort, que você tem aqui na superfície, é isso, você ter ela modular. Então, exemplo, se hoje eu não preciso, só elevação de cabeça e perna me atende, posteriormente eu achar, julgar necessário a elevação de leito, você compra o kit e elevação à parte. Essa é a única marca que tem essa vantagem. Então, é importante ressaltar que isso agrega muita qualidade do uso, conforto para o cuidador. Você vai prezar pela qualidade, às vezes, do teu familiar, do teu parente, que te ajuda a cuidar, mas é um investimento, né? Então, às vezes, nesse momento, não encaixa o orçamento. Você pode comprar depois, assim como as variações de grade, a variação cabeceira, na cama clássica, você consegue comprar isso posteriormente. Aqui na superfície, a gente tem a cama pronta entrega, em geral. A gente tem aqui na superfície todo esse respaldo de te atender e te explicar como você pode configurar a cama de acordo com a tua necessidade. Então, esse dilema que existe na hora de você comprar a cama residencial articulada, você tem que decidir, em geral, se você vai comprar com elevação de altura ou não, que é a questão da elevação horizontal. Na cama comfort da Wise, eu consigo modular a altura do estrado em três posições. Então, isso é importante destacar. Você pode comprar a cama no modelo básico, né? O modelo clássico, estrado clássico. Independente que você vai escolher com cabeceira, sem cabeceira, com grade ou sem grade, a cama sempre tem a opção de três alturas fixas. Então, eu posso deixar o estrado fixo mais baixo, eu consigo deixar o estrado fixo no intermediário e eu consigo deixar o estrado fixo mais alto. Na elevação fixa do estrado, eu tenho três opções de fixação do estrado. Então, eu consigo parafusar o estrado em 33, em 39 ou até 45 centímetros de distância do chão. Isso sem considerar a altura do colchão. Então, quando você compra a cama clássica, você pode fixar seu estrado nessas três alturas. Isso é uma vantagem do modelo. Na cama clássica, nessa configuração, a gente observa que eu fiz questão de colocar a cabeceira que deixa a cama realmente com aspecto residencial. Às vezes, é difícil de aceitar, às vezes, para o idoso. Eu digo isso porque é comum aqui no balcão eu perceber, aqui na superfície, essa dificuldade, às vezes, em aceitar, precisar. Então, realmente, é uma cama hospitalar com aparência residencial. Eu coloquei a cabeceira, que deixa a cama mais bonita, mais clean, com esse acabamento em branco, realmente faz toda a diferença. Você repara que ela tem acabamento arredondado, né? É um acabamento excelente que a marca proporciona. Então, na hora de você cuidar, não ter chance de machucar o cuidador. Então, mais um produto aqui na superfície. Eu faço questão de apresentar. Me liga, 38192000, DDD11. Você pode me procurar. Eu sou vendedor aqui na empresa também. Eu faço questão de já atender. Mais um produto Wise Comfort no canal da superfície. Se você gostou desse vídeo, gostou do produto, não deixa de me procurar aqui na superfície. Me procura na loja. Eu faço questão de te atender. Canal superfície aí, se você puder seguir. Dá um clique, compartilha. Aquele abraço.